Estamos de volta e o assunto agora é o regulamento de eventos oficiais da BCCMM. O diretor da ENA, Carlos Augusto Sack, explica uma alteração no texto sobre o uso de ferraduras para julgamento convencional e concursos de marcha. Dá só uma olhada. Bom pessoal, a gente veio hoje aqui explicar para vocês uma pequena alteração que fizemos no regulamento de eventos. Se você for lá no item 13 das normas de arreamentos e acessórios, fala sobre ferraduras. E na verdade não é nenhuma alteração, é uma atualização em questão de nomenclatura. Há um tempo atrás, o que a gente chamava, o que se chamava de pinça rolada ou roller, que é como está no regulamento, passou-se a se definir como pinça quebrada. Então foi só essa alteração de roller para pinça quebrada. Anteriormente isso aqui a gente chamava de roller, os podologistas chamavam de roller. E essa nomenclatura foi alterada e hoje o roller é considerado essa aqui, que é só esse pequeno desgaste na região da pinça da ferradura. Essa alteração na forma da ferradura, que a gente chamava de roller antigamente, hoje os podologistas entraram em um acordo e denominaram ela de pinça quebrada. Então nós só alteramos o regulamento, tiramos a palavra roller e colocamos pinça quebrada para atualizar o regulamento. Então essa aqui é permitida. Esse desgaste é até benéfico para o movimento do animal e não altera o movimento do animal. Agora esse aqui que já é uma mudança de angulação mais radical, vamos dizer assim, ela já altera mais acentuadamente o movimento, principalmente dos anteriores do animal. Então essa aqui ela é proibida, essa aqui é permitida, a pinça quebrada é proibida. Como mudou a nomenclatura, a gente ajustou e atualizou o regulamento de eventos. Ok? O rolo é permitido e a pinça quebrada ela não é permitida. Bom, então era isso. Muito obrigado.